Olá, boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Está começando o Alife TV, segunda edição. A Assembleia Legislativa do Piauí, popularmente conhecida como a Casa do Povo, tem contribuído ao longo dos anos para o fortalecimento da nossa democracia. Nesta quinta-feira, o Poder Legislativo Estadual comemorou mais um ano de história e reuniu parlamentares e servidores para um momento especial. A Assembleia Legislativa do Piauí celebrou seus 188 anos. A comemoração do aniversário aconteceu na Praça do Povo, com o tradicional parabéns e o corte do bolo. Uma servidora foi escolhida para, juntamente com o presidente da Casa, cortar o bolo. Fiquei bastante nervosa, eu não esperava. Quando ele falou, ele olhou para mim, só que na minha direção ao menos, só que eu não esperava que ele ia falar meu nome. Mas fiquei muito feliz de ser reconhecida, saber que ele sabe meu nome, saber que ele conhece todos os funcionários, os colaboradores que estão aqui. A gente tenta trabalhar da melhor forma possível, tenta dar exemplo para casa, tentar que todos os processos saiam da melhor forma possível. E estou muito feliz de fazer parte desse momento, que é um momento muito importante para casa. A história da Assembleia Legislativa do Piauí é marcada por dissoluções e reaberturas. A primeira reunião de deputados piauienses aconteceu em 1835, ainda na cidade de Oeiras, quando esta ainda era capital da província do Piauí. Para o presidente da Casa, deputado Franzé Silva, a Assembleia tem cumprido seu papel e acrescenta que tem se esforçado para modernizar a Casa e trabalhar em nome do povo. Fizemos questão de fazer uma festa aqui na Praça do Povo, para que os servidores também participassem, se a população pudesse participar, porque a Assembleia é a caixa de ressonância da sociedade. São aqui que chegam as leis, são aqui que chegam as demandas e que nós, parlamentares, buscamos construir, através de emendas, através de leis, soluções para a sociedade. E não poderia ser em um espaço fechado, seria um espaço aberto, porque queríamos incluir os colaboradores da Assembleia. Os deputados e deputadas sozinhas não fazem o parlamento. Nós temos um grupo técnico, um grupo de servidores administrativos que nos ajudam nessa missão. Parlamentares participaram do ato e, em suas falas, engrandeceram o trabalho de todos que fazem a Assembleia Legislativa do Piauí. É um momento de gratidão. Agradecer ao povo do Piauí por nos dar a oportunidade de estar nesse parlamento. O parlamento que é um instrumento para defender os interesses do povo. Cada deputado que aqui está tem essa missão, de poder contribuir para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. A nossa missão é fiscalizar, é fazer as leis para que possa resolver os problemas da população no dia a dia. E o parlamento hoje é comandado pelo presidente Franzé, um homem de muita experiência, que trabalha para modernizar a casa e, sobretudo, ter esse elo de relacionamento com os servidores da casa, mas, sobretudo, com relacionamento com a população piauiense. Para os servidores, o momento comemorativo foi importante. Muitos deles têm a Assembleia Legislativa do Piauí como extensão da sua casa. Eu acho que é um dia importante para o povo do Piauí, principalmente para a Teresina, porque aqui é a casa do povo. Gosto de todos os meus amigos, meus amigos da limpeza, meus amigos dos gabinetes. Todos, eu não tenho problema com nenhum. Você acha importante o seu trabalho para o Piauí? Eu acho importante o meu trabalho, sim. Porque a partir da hora que eu estou, todo dia aqui, eu estou cooperando e ajudando em alguma coisa. E hoje, na Assembleia Legislativa, também foi realizada a sessão solene para celebrar o Dia do Exército Brasileiro, que foi comemorado em 19 de abril. O Exército Brasileiro foi homenageado pela Assembleia Legislativa do Piauí com uma sessão solene. Representantes do 25º Batalhão de Caçadores e do 2º Batalhão de Engenharia e Construção estavam presentes. A proposição da sessão solene foi do deputado Georgiano Neto. É um momento importante aqui para a Assembleia Legislativa, onde nós fazemos uma justa homenagem a essa grande instituição do Brasil, uma instituição centenária que tem uma história de trabalho, dedicação, compromisso com as causas da soberania nacional. E aqui no Piauí nós temos três batalhões, o 25º, o BC, o 2º Bec, o 3º Bec. Com certeza, o Piauí não poderia ficar de fora desse momento de comemoração festiva e de justas homenagens. Para os representantes do Exército Brasileiro, a sessão solene reafirma a parceria com a sociedade civil. Para nós é uma honra ter essa deferência aqui da casa que representa o povo peoense, um povo acolhedor, um povo que está sempre com o Exército Brasileiro, e nós estamos aqui para garantir não só a paz social, como também contribuir para a defesa civil. Quando a gente fala de 2º Bec e 25 BC, nós estamos falando aí, 2º Bec está completando 65 anos no próximo dia 13. Então são 65 anos dedicados à sociedade piauiense. O 25 BC é um pouco mais velho, nosso irmão mais velho, com 105 anos. Então quando a gente recebe uma deferência dessa, não há como não dizer que o coração se enche de energia para fazer mais. Então é esse grande, é o grande simbolismo. As unidades elas buscam, vão buscar, sempre retribuir todo esse carinho para o povo peoiense. E tenho certeza que o dia de hoje ele renova as energias, potencializa nossos esforços para devolver todo esse carinho, toda essa gratidão que nós temos pelo povo peoiense. E o governo do estado lançou o programa de valorização da agricultura familiar, que visa dinamizar e modernizar o segmento em todo o Piauí. Para a execução do projeto, será investido 1 bilhão de reais até o ano de 2026, com foco no aumento da produtividade e no incentivo à comercialização. O programa tem o objetivo de dar modernização do trabalho no campo, com investimento em tecnologia. O nosso estado é o quarto no Nordeste e o oitavo do país em áreas ocupadas para atividades agropecuárias, com 38%. Isso de acordo com o Censo Agro de 2017. O que mostra que grande parte da riqueza daqui vem dos trabalhadores rurais. 80% dos estabelecimentos rurais, das propriedades rurais do estado do Piauí, são da agricultura familiar. Então nós estamos falando de um público extremamente significativo quando a gente fala só em público. E se eu falar na importância da produção de alimentos saudáveis num país hoje que está enfrentando a fome, a agricultura familiar é uma peça extremamente estratégica nessa política de combate à fome. Porque a produção agrícola, a produção de alimentos feita no local, nos próprios municípios, nas comunidades, ela é livre de agrotóxicos, de veneno. Além de tudo, ela pode ser distribuída num local, num entorno, num município como um todo, facilitando o acesso ao alimento das populações que vivem nas áreas rurais e que vivem nos municípios mais distantes. No Palácio de Karnak, várias autoridades do estado, responsáveis pela agricultura familiar, assinaram contratos para o lançamento também do programa de alimentação saudável, que vai beneficiar mais de 2 mil famílias com doações de alimentos. A agricultura familiar, ela cuida de comida, de alimento para a população do estado, então quem não vive da agricultura familiar depende dela para viver. A outra questão é que envolve um terço da população do Piauí, pelo menos que produz, então isso é importante. E o lançamento de um programa que prevê aí um investimento de cerca de 1 bilhão de reais nos próximos 4 anos. Então, isso é uma coisa muito ousada e é um ganho para a sociedade do Piauí como um todo. Então, a Assembleia, ela é parte disso, até porque os projetos são aprovados pela própria Assembleia. O orçamento é aprovado na Assembleia. Então, ela está aqui tratando disso, sem dúvida nenhuma, é contribuindo para que haja esses investimentos nesse segmento tão importante da produção de alimentos do Piauí do Brasil. A expectativa é que o Programa de Valorização da Agricultura Familiar faça com que o agricultor viva da sua produção e não precise dos programas sociais de distribuição de rendas, ou seja, que a família sobreviva com o que ela produz. A nossa meta é fortalecer todo o processo de comercialização, envolver mais de 7 mil agricultores nesse processo de comercialização da produção através das compras institucionais, onde o governo compra da agricultura familiar e distribui para a população em situação de vulnerabilidade. A nossa meta também é ampliar o percentual de compras do Programa Nacional de Alimentação Escolar, de compras direcionadas para a agricultura familiar. E a nossa meta é atingir 30%, que é inclusive a orientação geral do governo federal, que 30% dos recursos da alimentação escolar sejam adquiridas junto aos agricultores familiares. É um momento muito aguardado da gente cumprir o nosso programa de governo nessa área especial para o Piauí, que é a agricultura familiar. Eu destaco aqui o apoio à comercialização, a tecnologia acessível aos pequenos produtores e a participação social. É através dessas associações, desses conselhos, desses movimentos organizados, que essas políticas públicas viram realidade. Seja o programa de aquisição de alimentos, seja o programa de alimentação escolar, seja o acesso a mudas, sementes, tratores, quistes de irrigação, tudo isso envolve o aumento da produtividade, o aumento da produção e mais renda para o nosso povo que vive no campo, que é a nossa grande obsessão. E você vai ver no próximo bloco, o Marcha contra a Misoginia é lançada no Piauí com o objetivo de combater o ódio contra mulheres. Estamos de volta com a Live TV, segunda edição. E para o Brasil, o Brasil, o Brasil e o Brasil ainda estão aktivistas. Estamos de volta com a Leipo TV 2ª edição e vamos mostrar que a Secretaria de Estado das Mulheres promoveu o lançamento da marcha contra a misoginia e o feminicídio no Piauí. O objetivo da campanha é sensibilizar e envolver toda a sociedade em ações que ajudem no enfrentamento à violência contra a mulher, seja ela verbal, física ou virtual. O lançamento da campanha ocorreu na Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres. O objetivo é alertar a sociedade sobre as mais variadas formas de violência contra a mulher, além de promover ações de enfrentamento ao feminicídio e de punição aos agressores. Misoginia é um nome pouco conhecido para a maioria da sociedade, mas misoginia é o ódio às mulheres, é a discriminação às mulheres que termina tendo um reflexo muito forte em alguns casos que chega ao feminicídio, né? A violência contra a mulher. Então a gente está fazendo uma apresentação, o lançamento dessa campanha para a rede de atendimento, de enfrentamento para a sociedade civil, no sentido da gente sensibilizar a sociedade, porque a questão da violência, ela é uma responsabilidade não só do poder público, mas da sociedade também, certo? Onde a gente vai desenvolver várias ações. De acordo com os dados da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, entre os meses de janeiro e março deste ano, foram registrados sete casos de feminicídio, sendo seis casos no interior do Estado e um caso na capital. Com o objetivo de resguardar as vítimas, a Defensoria Pública do Estado tem desenvolvido ações de enfrentamento e apoio às mulheres vítimas de violência. A gente vai prestar essa assistência jurídica através do acompanhamento, tanto cível quanto criminal dessas mulheres que sofreram violência doméstica, mas é papel da Defensoria também e muito importante que a prevenção a essa violência e todas as formas de preconceito, de misoginia contra a mulher. Então, nós fazemos uma série de ações educativas, participando de rodas de conversas, palestras. Nós temos um projeto muito importante que é o Defensor dos Populares, que ele visa exatamente formar mulheres da comunidade, dos serviços, líderes comunitários, para que elas tenham noções básicas de direito, conheçam os serviços, conheçam a rede, conheçam as instituições e possam servir de ponte para também empoderar outras mulheres, para que elas possam lutar pelos seus direitos e acompanhar outras também que tiveram seus direitos violados para buscar os atendimentos nos locais corretos no momento certo para poder barrar essa violência. Outro órgão que também tem desenvolvido um papel fundamental no combate à violência é o Tribunal de Justiça, através da realização de mutirões que visam dar celeridade ao julgamento de processos. Essas semanas acontecem três vezes ao ano, onde ele se torna o tema principal. Mas isso não quer dizer que ao longo do ano o tema de violência doméstica e familiar contra a mulher não tenha prioridade. Então, para isso, nós temos o prêmio CNJ, que inclusive incentiva que o Poder Judiciário do país inteiro faça o julgamento de no mínimo 60% dos processos que já estão em andamento ao final de um ano para que a gente possa mostrar que realmente os julgamentos estão acontecendo e dar a resposta que todas as mulheres vítimas de violência, bem como seus dependentes e a sociedade em forma geral entendam que a justiça está sendo feita. A OAB, através do trabalho da Comissão de Apoio às Mulheres Vítimas de Violência, também tem um papel fundamental na garantia de direitos e na conscientização da sociedade em torno do problema. A gente vem auxiliando as vítimas para que elas possam se conscientizar e assim elas possam fazer a denúncia, tomarem conhecimento de que aquilo que elas estão passando é uma violência, que elas estão sofrendo. E assim também para que os agressores possam refletir o papel deles na sociedade. E nós da OAB Piauí estamos aqui para auxiliar as vítimas, para dar todo o apoio, todo o suporte e combater essa violência contra a mulher. E agora vamos falar de dados preocupantes. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, no Piauí foi registrado um aumento no número de casos diagnosticados de tuberculose e de ranceníase. A Secretaria está desenvolvendo estratégias com os municípios para reforçar o enfrentamento e fortalecer os programas de prevenção dessas doenças. Uma mudança para o tratamento da tuberculose. Agora existe um novo tratamento para a doença. Ele é chamado de 3-HP, que tem medicamentos associados para diminuir o risco de desenvolvimento e o tratamento da tuberculose ativa nas pessoas que tiveram contato com o bacilo. Uma notícia boa, porque de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado, dados recentes já somam mais de 1.050 casos de outubro do ano passado até agora. A tuberculose tem alta incidência aqui no estado do Piauí. Em todo o Brasil, a tuberculose tem uma quantidade considerável de casos. Mas no Piauí não é diferente. E isso nos traz preocupação. Tuberculose porque causa o óbito. Causa a tuberculose resistente, que é uma forma grave da doença. E afeta muitas pessoas que, se não descobrirem a tempo, vão sofrer com as consequências graves da tuberculose, inclusive o óbito. Com o novo tratamento, as pessoas tomam o remédio por menos tempo, o que pode contribuir para a conclusão de todo o processo. É importante estar atento aos sinais e sintomas, porque a tuberculose é transmissível. A doença afeta prioritariamente os pulmões. Para que os profissionais da saúde fiquem mais atentos e possam alertar toda a sociedade, fóruns estão sendo realizados com o intuito de diminuir os casos. O primeiro passo é a educação em saúde. Nós primeiro temos que trabalhar o processo de conscientização da população, dos profissionais de saúde, para focarmos um olhar específico para a tuberculose, entender que ela é uma doença que tem cura, O tratamento é disponibilizado no Sistema Único de Saúde. Então, caso a pessoa venha a aparecer sintomas como tosse excessiva, há mais de três semanas, procurar um profissional de saúde, preferencialmente o agente comitado de saúde, que é o profissional que está mais próximo a essa população, para que ele possa estar direcionando a uma unidade básica de saúde, para inicialmente ser feito os testes, os exames e iniciar o tratamento. O que nós temos que deixar bem claro para a população é que esse tratamento deve ser iniciado o mais breve possível e jamais ser interrompido, porque se a pessoa inicia o tratamento, após 15 dias ela tende a não transmitir mais a doença no meio, principalmente familiar. E o tratamento tem que persistir por no mínimo seis meses, independente do desaparecimento ou não de sintomas. O que chama a atenção também é o aumento da ranceníase, que de certa forma acompanhou os dados confirmados de tuberculose, principalmente pós pandemia. É necessário que os pacientes tenham acesso ao tratamento de forma rápida, para que a doença seja logo eliminada e não cause sequelas. O tratamento da ranceníase é uma poliquimioterapia, também como a tuberculose tem cura, a ranceníase também tem. E aí o tratamento vai depender da forma clínica que a pessoa, que o paciente no caso for diagnosticado, que ele for acometido. O importante é lembrar que tão logo ele seja diagnosticado, tão mais rapidamente ele vai ser curado, tá certo? E a forma que ele vai ser adquirida por ele vai ser uma forma mais branda, mais leve, de mais fácil tratamento. Então, assim, o importante é que se as pessoas estejam com problemas de saúde, no caso da tuberculose, a tosse por mais de duas semanas, no caso da ranceníase, a percepção, verificação de uma mancha, independente da cor dessa mancha, que essa mancha tenha uma perda de sensibilidade, buscar o serviço de saúde quanto antes. Essas duas patologias, elas são de fácil diagnósticos e de diagnóstico na atenção básica, ou seja, no portinho de saúde mais próximo da casa das pessoas. No posto de saúde tem os profissionais competentes, capacitados para fazer o diagnóstico dessas duas doenças. E uma boa notícia aos concurseiros é que as inscrições para o concurso público do Corpo de Bombeiros do Piauí, que se encerrariam nesta quinta-feira, foram prorrogadas. Agora, o prazo final para efetuar a inscrição é o dia 17 de maio, segundo termo aditivo ao edital, publicado hoje pela Secretaria de Estado da Administração e o Corpo de Bombeiros. Com a divulgação da retificação do cronograma, as provas também foram adiadas para o dia 4 de junho. E nesta quinta-feira, a S-Trans lançou a campanha Maio Amarelo 2023. Várias ações educativas devem ser realizadas ao longo do mês, com o objetivo de conscientizar condutores e usuários sobre a importância de preservar a vida. Só neste ano, em Teresina, houve uma diminuição de 25% no número de mortes no trânsito. O objetivo é alertar sobre o aumento do número de acidentes e promover ações que objetivam garantir a segurança no trânsito. Campanhas educativas que são realizadas a cada ano, com o propósito de conscientizar os condutores sobre o respeito à legislação de trânsito. Eu acho super válido, porque ajuda a contribuir na conscientização e na formação de bons condutores aí na nossa cidade. A gente espera que melhore, porque o trânsito já está uma loucura no dia a dia. Então, tudo que vier a contribuir, eu acho que realmente é válido. Muito importante, sim, para aconselhar as pessoas que estão iniciando e os que já estão também a dirigir há um bom tempo. Sempre é bom estar aprendendo coisas novas. É importante, né? Uma vez que Teresina, o estado, ele tem muitos índices de acidente de trânsito, as pessoas não respeitam as regras. Então, é muito importante sempre sensibilizar para conscientizar as pessoas. O trânsito é feito por todos nós, né? Eu posso ser atenta, mas o outro também deve ser. Dados do Ministério da Saúde apontam que o Piauí possui a maior taxa de mortes de motociclistas do país. Em 2021, foram registrados mais de 800 óbitos. Somente em Teresina, no ano passado, ocorreram mais de 8 mil acidentes. Por isso, a campanha Maio Amarelo, que completa 10 anos em 2023, traz como tema, no trânsito, escolha a vida. Desde o primeiro trimestre para cá, nós conseguimos diminuir em torno de 25% nas mortes no trânsito. Conseguimos diminuir em 35% a quantidade de acidentes no trânsito. Enfim, isso tudo reflete na saúde, reflete no bem-estar do condutor, do usuário. Nesse mês de maio, estamos intensificando essas ações, intensificando as blitz educativas, intensificando as palestras. Vamos estar junto às escolas, de manhã e de tarde, junto com a escolinha de trânsito. Vamos estar nas empresas, conscientizando também, nas UBS, enfim, fazendo um trabalho intensificado nesse mês de maio para conscientizar ainda mais o condutor e o usuário como um todo para que, no trânsito, escolha a vida. Representantes da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Piauí estiveram presentes na ação. A OAB sempre está presente, aqui é uma reunião de vários órgãos que estamos juntos alertando a sociedade para a segurança no trânsito com relação à vida. E a gente sempre está acompanhando e cobrando das autoridades esses eventos, essas ações, que é de grande importância para toda a população e para o trânsito em geral. A comissão vem diariamente estudando, avaliando as ações das entidades aqui e estamos sempre em busca de melhorias, representando a sociedade com relação a esse segmento e a essa parte da sociedade relacionada ao trânsito. A ação também contou com a presença de representantes do SAMU. O órgão tem um trabalho de fundamental importância no atendimento das ocorrências que envolvem vítimas de acidentes de trânsito. O SAMU tem um papel essencial, né? Apesar de que nós trabalhamos diretamente com o atendimento, né? Da assistência ao paciente que está ali, vítima de acidente de trânsito, mas consideramos importante ações de prevenção. A nossa estatística é muito alta, né? Anualmente temos em torno de 10 mil acidentes de trânsito em toda a cidade de Teresina. Então o SAMU também leva essa informação, dissemina realmente as ações de prevenção e a sociedade tem que estar preparada, né? Para poder realmente se resguardar aí de uma doença, de resguardar de uma cirurgia, ou quaisquer que seja a medida que é consequente do acidente de trânsito. E vamos às notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, no site al.pi.leg.br.tv, você confere. Pesquisa avalia acesso à internet por crianças e adolescentes. Tratamento preventivo evita que enxaqueca se torne doença crônica. 85% das mulheres já sofreram discriminação no meio musical. Saúde lança campanha após aumento da dengue, zika e chikungunha. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia ao vivo pela internet. E nos siga nas redes sociais. O Instagram, TV Assembleia Pi. A fanpage, tvalep.oficial. O YouTube, TV Alep Piauí e Legislativo Pi. Até mais! O Alep TV, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para você aí de casa, uma ótima noite e até amanhã. E aí de hoje, fica por aqui. O que é isso?